E aí pessoal, beleza? Rafael aqui, canal Oficial Link Tudo. Bom, hoje vim trazer pra vocês o unboxing dessa case, né? Na verdade é uma case da Newkin, que a gente comprou pro iPad da Ana. Lembrando que essa case aqui é pro iPad Pro M1 de 11 polegadas, beleza? O link do vídeo do iPad vai aparecer no card pra vocês, que eu acho incrível, nunca tenho certeza, né? Eu sei que quando a gente tá assistindo ele aparece do lado direito, mas aí na hora que for editar o vídeo eu não sei. Entendeu? Então, mas ele aparece no canto superior direito do vídeo, beleza? Vai ter o vídeo do unboxing do iPad, inclusive da caneta que a gente comprou também, que ela carrega por indução, só lembrando pra vocês, beleza? E no caso, né, que nem eu falei, essa case que a gente comprou é da Newkin, ela já vem com teclado. Ela já vem com teclado e também com mousepad, né? Tem gente que fala outro nome que eu esqueci, pro mousepad. Além disso, ela separa, né? E ela é uma case anti-impacto. Eu preferi comprar uma case anti-impacto, porque quem utiliza o iPad é mais Ana Luísa e ela é um pouquinho desastrada, né? Então é bom ter uma case anti-impacto. Então é isso aí, partiu unboxing. Fala pessoal, tô gravando aqui a parte, certo? Lembrando aí que nesse momento aí você vai ver bastante nessas cenas a minha mão e a mão da Ana. E lembrando que tá sem som essa parte, porque essa parte do vídeo foi pensada pro canal da Ana, certo? Ela gravou em modos aesthetics, né? Inclusive, tem o link aí também na descrição do canal dela e também vai tá no card pra vocês, se vocês quiserem assistir a versão do vídeo lá. Bom, aí ela tá apresentando um cartão, tipo um cartãozinho, acho que deve ser alguma bonificação que tem disponível, né? É, pra Daniel Kim, esse aí é a caixinha que vem o cabo de carregar o teclado, né? Ele é um cabo com a ponta USB-C pro tecladinho e USB normal pra você botar na fonte. Só que não vem uma fonte, então você tem que usar uma fonte aí, dá seus pulos aí pra você conseguir carregar ele, tá? Lembrando que vai sair um vídeo completo aí sobre como fica, né? A case no iPad e tudo mais, como é a colocação, isso tudo aí vai tá saindo, tá? Aí a gente tá mostrando pra vocês o cabo. Ele é um cabo simples, né? Não tem nada demais assim, a construção dele, não achei nada demais na construção. É um cabo bem simplão mesmo, só com essa questão que eu falei, né? Uma parte é USB-C, outra parte é USB convencional. A case vem bem protegida, certo? É, vem nesse plásticozinho aí que até lembra aquele que vem embalado das roupas que você compra na Shein, né? Um plástico gostosinho de você pegar nele. E aí a Ana Luísa tava mostrando aí, né? Como vem, bonitinho, embaladinho. Aí abrindo o plástico, né? Só que esse plástico ele tem esse defeito, ele é meio sensível. Tirando a case. Lembrando que ela é uma case bem diferenciada, certo? Dei prioridade em estar pesquisando bastante sobre case. Porque eu queria achar uma case que, primeiro, né? Tinha que ter... Não poderia ser daquele material que imita couro. Porque ele esquenta, né? Ajudava a esquentar mais o iPad, entendeu? Então aí, esse que a gente comprou, ela é tipo um tecido. E as bordas ali, a parte principal é de borracha, né? Porque tem que ser um... Tinha que ser uma case que aguentava bastante essa questão de impacto e tal. Porque a Ana, ela é um pouquinho desastrada aí. Tipo, então, se acontecesse alguma coisa, né? Pra proteger o iPad. Até porque o iPad Pro, ele tem a fama de entortar fácil. Aí ela tá mostrando um pouquinho do teclado, né? A primeira impressão, assim que a gente teve. Aí a proteçãozinha que veio da case pra ela não machucar o teclado. Mas acho que não ia acontecer isso de qualquer forma. Ah, lembrando que essa case, vocês já podem ver que ela tem um vãozinho pra colocar a caneta, tá? Tipo, seja ela Apple Pencil ou então essas outras que imitam, né? Tem... Que é mais famosa aqui no Brasil é a WB. E é a que a gente comprou que é da Godox. Aí a Ana separou, né? A case do teclado. Que era uma outra característica que a gente queria. Algo que tivesse essa possibilidade. Porque sabíamos que teria momento que ela não iria querer usar o teclado. Aí ela tá analisando o material. O material do teclado em si, cara, é um material gostosinho assim e tal. Só que não aparenta ser um material assim, ah, topzera, entendeu? Aí tá tirando a proteçãozinha. Lembrando que as costas do iPad, ela vai nesse material que é como se fosse um... Lembra um pouco de acrílico, mas não é um acrílico, entendeu? Que aí eu acho que ajuda ainda mais nessa questão de não esquentar, entendeu? O iPad não vai direto no tecido, né? É bem interessante isso. Aí ela tá mostrando a proteção da câmera. Tá apanhando aí. Acho que foi eu que abri. Porque o que acontece? Essa proteção de câmera, ela meio que tem uma proteçãozinha, entendeu? Proteção não. Ela tem tipo uma travinha. Aí o que acontece? É mais fácil você dar um empurrinho, né? Que nem eu fiz aí. Você empurra ela um pouquinho. Aí ela abre. Aí se você não quiser deixar ela difícil de abrir e fechar, você não trava. Não vai até o final. Porque se você travar, ela fica difícil pra abrir, entendeu? Quando tá com o iPad. Aí era outra coisa que eu queria, né? Era essa proteção aí justamente por quando eu fosse utilizar a câmera, né? Pra ter uma proteção a mais. Aí é na parte da base, né? Que a gente mostrou rapidão. A base dela também é top. Aí é encaixando o iPad. É um pouquinho complicado, já aviso que é um pouquinho chatinho pra encaixar, porque fica bem firme, né? Fica bem firme o iPad. E é outra coisa. Tem que tomar cuidado também pra não subir a película. No nosso caso, né? Já dando um feedback aqui de uso. É a caneta que a gente tem aqui. Que vai ter vídeo dela também. Mas dando um feedback de uso. Se for mal colocado a película, tem a chance da case começar a atirar, entendeu? Então tem que tomar esse cuidado aí. E aí, já mostrando, né? Como ficou, né? Ela na horizontal, desculpe. Na horizontal, na vertical aí. Como é que fica. Lembrando que esse apoio dele é bem firme dessa case. Ele, tipo, dá até medo. Parece que vai quebrar, porque ele é bem durão pra você movimentar. Mas assim que é bom. Aí tô mostrando aí alguns detalhes do teclado, né? Tipo, pra ligar, pra desligar. Uma observação que eu vou dar sobre esse teclado. Principalmente dessa parte aí de botar ele pra carregar. É bem sensível. Então, tipo assim, você tem que ter certeza que você deixou carregando. Porque às vezes ele liga a luzinha, mas ficou mal conectado ali. E aí ele vai acender, mas depois ele vai apagar e você vai achar que tá carregando e não vai tá, entendeu? Então, no nosso caso aí, você tem que... No meu caso específico, né? Não sei se foi um defeitinho do nosso aí. Mas eu fico bem de olho quando eu vou botar ele pra carregar. Pra não correr o risco de perder o contato, certo? Aí já pregamos ela na prisilinha dele, né? O teclado na prisilinha. Mas você não precisa necessariamente usar ele com a prisilinha. Você pode botar o iPad mais longe e tal, não tem problema. Mas aí é só pra pegar o kit completo, né? Botar o kit completo. Então, pessoal, esse foi o vídeo... O coceirinha é chato, não é isso? Então, pessoal, esse foi o vídeo da case da Newkin pro iPad Pro M1 de 11 polegadas. Até é meio difícil de lembrar todas essas informações. Lembrando pra vocês que o link de compra vai tá aqui embaixo na descrição, certo? Essa case a gente comprou pelo AliExpress, mas eu cheguei de ver ela acho que no Shopee. Então eu vou tentar deixar todos os links aonde eu achar dessa case pra vocês, beleza? Inclusive, se eu achar aqui no Mercado Livre, na Magazine Luiza, eu coloco aqui embaixo pra vocês também. Se você já tem uma case dessa, deixa aqui seus comentários sobre essa case pra falar qual foi a sua experiência com essa case. Ou se você não teve essa case, né, e no caso você tá pretendendo comprar, tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. Que conforme o uso, né, a gente vai ter mais propriedades pra tá falando sobre a case. E lembrando que futuramente a gente vai fazer também um vídeo review dessa case. Todos os produtos que a gente usar pro iPad, a gente vai fazer uma review e vai postar aqui no canal pra vocês, beleza? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e é isso. Valeu, falou, fui Pedrada. Tchau, tchau.